Olá e sejam bem, estamos aqui para mais uma minissérie de Mad Games Tycoon que finalmente saiu no Steam galera, saiu há poucos dias tá, porque eu tô fazendo essa gravação e Mad Games Tycoon é um jogo que eu já joguei bastante, inclusive tem algumas séries no canal, já fiz algumas live streams e tudo mais e eu dominava bem o jogo tá, só que eu tive dando uma olhada, principalmente com meu amigo Void gravando, tava dando uma olhada na gameplay dele e eu percebi que eles adicionaram muita coisa ao jogo, muita coisa mudou, então isso me chamou a atenção, me deu muita vontade visitar o jogo novamente e vamos lá galera, vamos brincar aqui um pouquinho, só uma coisa, eu dominava bem o jogo, eu tenho algumas séries aí no modo lendário e eu vou tentar jogar no modo lendário de novo tá, mas como eles adicionaram coisas, mudaram alguns mecanismos, coisas desse tipo, talvez a gente não se dê tão bem na nossa minissérie, mas vamos fazer o possível galera, vamos fazer o possível aqui, vamos começar um novo jogo tá, o nome do jogador vai ser o Aka, cara eu não sei o que eu estou, acho que eu sempre esbarro no shift ali em I don't know, e no tab pra aparecer essa tela aqui ó, I don't know, e o nome da empresa vai ser o Machine Games Por, né, por reasons, nós vamos utilizar essa logo aqui, cadê, let me see, eu gosto bastante dessa, tá, mas como eu não vou fazer muitos jogos de esporte, então, eh, vamos com solzinho vai, vamos com, não, a gente vai fazer jogos de aliens, então vamos com isso aqui, com esse seguro, ok, got it, gostei, e nós vamos sair no Brasil, Of course, antigamente galera, isso aqui é uma das coisas que mudaram, tá, o Brasil agora, ele dá bônus de venda de 5% pra plataforma, o que é bacana, que bacana, só que, antigamente isso aqui mudava, não é que você ganhava um bônus de vendas, tá, isso lá no beta, eu tô falando do beta galera, você ganhava um bônus na qualidade de jogos que você desenvolvia desse tipo, então se você desenvolvia um jogo de plataforma, você ganhava um bônus de qualidade de 5%, era isso, e agora você ganha um bônus de venda, o que é bacana, o que tá ok, mas nós vamos ser do Brasil de qualquer forma, o gênero masculino, configurações do jogo vão ser as padrões, ok, tá, esse aqui é meu personagem, quando eu joguei lá no beta, o que que eu fazia? Puff, aumentar a velocidade, porque nós íamos ficar fazendo contratos ali, até treinar o personagem o máximo possível, nós iríamos ficar, eh, o objetivo era fazer contratos, fazer engines muito rápido, o objetivo não era fazer jogos no início, e, então a gente não precisava das outras coisas, outras coisas a gente ia treinar com o tempo, ah, mas eu percebi que agora, tá, o treinamento de cada personagem tá bem difícil, você não treina facilmente fazendo contratos e coisas desse tipo, então, eu vou mudar um pouquinho a abordagem, tá, eu vou tirar isso aqui, vou colocar dois de game design aqui, pra gente ter alguma coisa, e vou colocar um pouquinho música e som, tá, porque música e som é uma coisa que você demora a pegar, pelo menos demorava a pegar o, o estúdio ali, a, a, a área especializada em música e som, então, por isso, vou colocar um pouquinho de música e som aqui, só pra gente dizer que tem, ah, me dá até vontade de diminuir um pouquinho a velocidade, mas eu acho velocidade extremamente importante no início do jogo, porque no início do jogo, querendo ou não, você vai fazer muitos contratos, e vai desenvolver muitas engines, é um jeito de, de se jogar no modo lendário, eu, não, não vejo uma estratégia muito diferente disso, então, vamos lá, ok, ah, por que que eu, ah, importante, por que que eu tô colocando um pouquinho de game, de, de game design e som ali? é, eles mudaram a sequência do jogo, agora pra você liberar, por exemplo, a área de desenvolvimento, tá, desenvolvimento, ah, não, a área de pesquisa, você precisa desenvolver um jogo, e o seu primeiro jogo que você desenvolve sempre é muito ruim, então, pra que esse jogo não seja tão ruim assim, e que a gente desenvolva uma coisa minimamente decente, e principalmente se aparecer algum contrato, agora existem contratos pra você desenvolver jogos, então, você pode desenvolver jogos pra outras empresas, e eles te pagam por isso, pra você desenvolver um, um jogo minimamente decente, conseguir cumprir um contrato desse, ah, então eu vou colocar um pouquinho dessas coisas, vamos tentar, galera, vamos tentar, I don't know, espero que dê certo, vou jogar numa velocidade do jogo normal, e nós vamos começar em 1980, quando tudo começou, nosso modo é o lendário, ok, let's do it, ok, a gente começa com 25 mil, legal, bem-vindo ao Mad Games Tycoon, inicialmente, muitas funções são desativadas, mas com o tempo, mais e mais recursos serão desbloqueados, divirtas, perfeito, ok, aqui tá nosso personagem, aqui tá nossa garagem, onde nós começamos a desenvolver coisas, os botões de interação são esses botões aqui, que sempre estão em cima das salas, tá, isso aqui por enquanto não é importante, eles adicionaram recursos aqui embaixo, que eu vou falar disso, ah, com o decorrer do jogo, tá, ah, eu quero criar uma área de desenvolvimento, vou criar nessa região aqui, uma área, menor possível, pra gastar o mínimo possível, 12 mil, os nossos 25 já vai, tudo aqui, holy crap, ok, e nós temos que comprar uma mesa, pra gente sentar, tá, deixa eu explicar a diferença das mesas aqui, vocês podem ver que as mesas, elas vão de mil a 12.580, ah, essas mesas, além da, da cosmética, da coisa, né, serem diferentes, cores diferentes, etc, a grande diferença dela, é esse mais aqui, esse plus one, plus three, plus mais três e mais cinco, vai, porque eu não sei porque que eu tô falando inglês, ah, isso aqui quer dizer o quão confortável é a mesa, e o quanto o nosso personagem consegue trabalhar nela, por exemplo, se ele trabalhar nessa mesa aqui, além da, da, da motivação dele, que ele tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem ali embaixo, aqui embaixo, tá mais ou menos nessa região aqui, onde eu tô passando o mouse, tá escrito lá, disposição, além da disposição dele de trabalho, ele ainda ganha uma hora a mais trabalhando, tá, eu não sei se é uma hora, se é um dia, acho que é uma hora, mas aí don't know, eu acho que é uma bolinha dessa aqui, pra eu falar a verdade, isso aqui não é bem um dia, nem bem uma hora, ah, trabalhando antes de parar, pra descansar, tá, então isso aumenta a produtividade, quando você tem mesas melhores, nesse início não tem muito o que fazer, então vamos com a mesa mais barata, e who cares, ah, ok, vamos com essa mesa de um mil aqui mesmo, perfeito, legal, onde tá, tá bom, já coloquei nossa escrivaninha lá, waka, você vai trabalhar lá dentro, welcome to, to your, your, your office, e a primeira coisa a se fazer, desenvolver contratos, nós precisamos de dinheiro, tá, semanalmente, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, semanalmente, esse prédio aqui, essa garagem, que essa garagem 72 styles aqui, que é o tamanho dela, você paga 600 dólares por mês, então, você tem que fazer 600 dólares por mês, tá, eu falei semanalmente, né, mas é por mês, e, enfim, esse é o seu custo, pra ficar aqui, além do custo, você tem que desenvolver coisas, e desenvolver coisas, você gasta dinheiro, então, você tem que ter um lucro também, let's do it, vamos lá, galera, vamos jogar na velocidade maior aqui, tentar fazer esses contratos primeiramente, ganhar uma grana base aqui, pra conseguir desenvolver o nosso primeiro jogo, deixa eu mostrar pra vocês, se a gente for aqui nesse cadeado, você vê os bloqueios, então, desenvolver um jogo, é, é requerido pra que você desbloqueie a área de pesquisa, essa área aqui, ó, e, enfim, o início do nosso jogo, tá tudo baseado nisso, desenvolver um jogo não é barato, acho que no início do jogo, o jogo mais barato que você consegue desenvolver, custa 43 mil, tá, então, nós precisamos de 43 mil, de alguma forma, let's do it, vamos continuar isso aqui, inclusive, você não consegue nem pegar contratos de desenvolvimento de jogos, porque você gasta dinheiro pra desenvolver jogos, tá, então, mesmo contratos de desenvolvimento de jogos, você não consegue fazer, mesmo que seja muito fácil, o início, o jeito de ir, é pegar contratos, não tem outro jeito, galera, não tem outro jeito, é dessa forma, a gente tá ganhando alguma coisa de qualidade de escritório, uma estrelinha de qualidade de escritório, que tá ok, caramba, já saiu um recurso, já saiu gráfico com quatro cores, ok, gráfico com quatro cores é uma coisa que você coloca na sua engine, quando você vai desenvolver, ops, não cliquei no lugar errado, contrato de trabalho, vamos com mais um contrato aqui, legal, o jeito de começar, galera, é esse, faz contratos, até dar o seu primeiro jogo, então, você vai continuar fazendo contratos, basicamente isso, ou você pode pegar um empréstimo no banco, também, pra desenvolver um jogo pra alguém, se você tiver confiante que você consegue desenvolver um jogo decente, eu não estou confiante, então, vamos continuar com essa, com essa minha abordagem aqui, fazer contratos, ok, provavelmente a gente vai ter que pegar algum, alguma tarefa de fazer jogo aí sim, galera, pra, pra ganhar uma grana, esse início aqui, e torcer pra dar certo, tá, você pode, você pode errar também, contrato de trabalho, com você, ok, você pode errar, vou mostrar pra vocês o que você pode errar, legal, a gente tem uma grana, 38 mil, não é muita coisa, mas já ajuda pra desenvolver o primeiro jogo, se vocês vierem, vierem aqui, no contrato de desenvolvimento de jogos, deixa eu mostrar onde eu cliquei, talvez tenha sido rápido demais, clica aqui, contrato de trabalho, contrato de desenvolvimento de jogos, são empresas procurando alguém pra desenvolver um jogo, e aqui a gente tem uma empresa que tá procurando, que paga 158 mil dólares, a Siga, tá, esse é o bacana desse jogo, o nome das empresas, o nome dos consoles, dos jogos que saem, são baseados em coisas que existem, então, você consegue fazer um paralelo, é muito bacana isso, acho isso extraordinário, Mad Games Taikon, os caras que desenvolveram esse jogo, muito de parabéns, vamos tentar desenvolver esse jogo aqui, tá, a gente tem um prazo de 19 semanas pra entregar ele, nós precisamos de 30% de qualidade no jogo, que é difícil, é um jogo do tipo arcade, é, eu acho que isso aqui é um arcade, não, isso aqui é habilidade, ok, ok, senhores, é, tá, ok, isso aqui é habilidade, nós não somos tão bons em habilidades assim, e habilidade tá em alta, ok, vamos aproveitar isso aqui, que talvez a gente consiga, mini porcentagem de análise é 30%, vamos tentar, galera, vamos tentar, é, é o nosso start, a gente precisa disso aqui, a gente precisa acertar isso aqui, então, primeiro tema, jogo de habilidade, educacional, acho que sim, né, tema legal, educacional, e, crianças ou adolescentes? Jogo de habilidade pra adolescentes, adolescentes costumam gostar mais, né, deixa eu mudar isso aqui, então, habilidade de ciência, ok, ciência educacional deu na mesma, né, a gente começou com uns tópicos meio, e a Engine, nós temos a Engine padrão, que ela não tem recurso nenhum, é, é como se você fosse desenvolver em DOS um negócio, um jogo pra DOS, é um, é um negócio que se chama Moonrunner, e é de ciência pra adolescentes, faz, faz sentido, mas, ok, ok, computador pessoal, dev, dev kit, etc, tá, hum, eu tô com a tabela aqui do lado, tá, galera, pra olhar esses pontos aqui, meio roubar? É, mas eu também não sei até que ponto a tabela tá errada, tá, então, deixa eu dar uma olhada, skill, aqui, ele precisa de bastante jogabilidade, então, é um, dois, três, quatro, quatro pra jogabilidade, ok, hum, cinco pra duração do jogo, um, dois, três, quatro, cinco, caramba, máximo de geração de jogo, história nenhuma, quer, requer um jogo de habilidade, hum, ambientação, é, mais, what? Ambientação também, mais cinco, também você precisa de funções, não exatamente ambientação, tudo bem, é um jogo de habilidade, né, ok, hum, sim, não faz muito sentido pra mim, na minha cabeça, mas tudo bem, hum, complexidade, habilidade, você também precisa de mais cinco, caramba, é tudo assim, ó, jogador casual, em vez de jogador hardcore, caramba, habilidade é bem diferente, eu nunca faria uma proporção dessa aqui, vamos lá, vamos seguir, vamos tentar isso aqui, tá, eu sou um pouquinho legal, legal, em sons, então, eu vou diminuir isso aqui pra vinte por cento, vou aumentar o gráfico pra trinta, pra ter um gráfico legal, focar um pouquinho menos força, mais em gráfico, que eu tenho dificuldade em gráfico, hum, ou talvez eu tire um pouquinho de tecnologia e suba aqui, não, eu, eu não gosto dessa abordagem, então, eu vou tirar de joga, de, jogabilidade, eu preciso que seja forte, complexidade, funções, acho que sim, né, eu tenho um, um bom game design, então, tá, eu vou dessa forma, trinta, vinte, vinte, trinta, eu não sei se isso vai ser bom ou não, a gente vai tentar sim, ok, legal, hum, provavelmente eu vou ter que pedir um empréstimo pra sobreviver, tá, galera, então eu vou pedir um empréstimo mínimo, vou pagar setecentos e três dólares por mês, o que é bem ruim, mas pra sobreviver a gente vai precisar, e vamos lá, galera, vamos, vamos torcer pra que esse jogo seja decente, vamos torcer, pra que esse jogo atinja os trinta por cento esperado, a gente tem uma grana inicial pra começar a nossa empresa, enquanto a gente não tem, legal, só um seis ainda, caramba, com dez agora, ok, hum, holy crap, vamos lá, vamos torcer, galera, trinta, oh, a gente fez um jogo extraordinário, cinquenta e dois por cento, isso é lendário, galera, isso é, isso é muita coisa, vocês não tem ideia, os gráficos estão bons, mas a próxima vez eu gostaria de ver algo melhor, o som não é bom o suficiente, um esforço maior deveria ter sido dedicado a esse elemento, os controles são um pouco complicados, mas o jogo é jogável, a jogabilidade é mediana, mais um pouco de polimento seria boa, o jogo é mediano, fãs do gênero podem comprar com segurança, extraordinário, extraordinário, cinquenta e três por cento é muita coisa, é muito difícil conseguir cinquenta e três por cento no início, galera, tô feliz com isso aqui, ok, ganhamos cento e vinte mil dólares aqui, pronto, start da empresa, a gente vai começar a partir desse ponto, primeiramente, vou pagar esse empréstimo pra parar de gastar grana mensalmente com isso, hum, nós vamos com esse contrato aqui, também, ok, e eu vou criar nossa área de desenvolvimento, ah não, eu preciso produzir um jogo, hum, holy crap, ainda tem isso, legal, vamos construir um protótipo aqui, tal, fazer esse contrato, ganhar mais uma grana, e aí eu vou desenvolver nosso primeiro jogo e tentar não, não, não tomar muito prejuízo com ele, calma, 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 com o passar do tempo, galera, as empresas vão ficando mais e mais exigentes, tá, as empresas não, o público, então, aquela porcentagem que você viu ali, ela fica cada vez mais difícil de ser alcançada, cada vez você tem que melhorar seus jogos pra alcançar uma porcentagem pra isso tudo ali, vamos desenvolver nosso primeiro jogo, e, antes de colocar o nome, eu vou, selecionar crianças, o tema vai ser ciência também, subtópico, pode ser educacional, ok, legal, tópico especial, bônus de venda aqui, a plataforma, mas gente, o que que tá em alta? habilidade, então, vamos com habilidade de novo, porque, enfim, deu certo, né, por que não? Então, é ciência educacional pra criança, então é, Wood, Science, 1, 1, porque é a versão do jogo, se lá na frente a gente resolver fazer um remake desse jogo, a gente muda esse 1, Wood Science, legal, hum, pra crianças, ok, ciência educacional, tranquilo, vamos lá, vamos tentar fazer nosso primeiro jogo aqui, beleza, isso aqui ele pede pra ir pra mais pra lá, isso aqui mais pra cá, ai, acho que isso aqui, na verdade, é baseado no meio, tipo, se você tá no meio, você tem que trazer pra esquerda, se você tá no meio, você tem que trazer pra direita, eu acho que isso aqui, funcionou muito bem, tá, e nós vamos com essa porcentagem de novo, porque, 50%, galera, 50% é muita coisa, hum, talvez não, hum, não, ele falou que o controle era mediano, né, vamos, vamos continuar investindo na jogabilidade aqui, eu poderia, tentar desenvolver em outra linguagem, tá, talvez, Japão, ok, Japão, é, inglês e japonês, tá, tá perfeito, vamos tentar isso aqui, com essas duas coisas, vai ser 5 mil a mais, mas talvez pode ter um bust interessante pra gente, vamos lá, vamos desenvolver esse jogo, galera, calma, 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 nosso primeiro jogo, vamos ver como é que isso vai sair, a coisa já não tá legal, se você saiu muitos bugs, e, o gráfico não tá legal, tá bom, 30 de gráfico é ok, né, é a diferença de você ter pontos, ter habilidade no gráfico, tá, a diferença é bem grande, ok, precisa de speaker, é, ficou muito ruim, 350 pontos, 23, tá ok, é, tá ok, vamos contratar uma editora, isso aqui é habilidade, nós usamos uma editora que, que o público-alvo seja habilidade, talvez, mas que não seja tão caro, pra publicar as coisas, você custa 5 dólares, 5 dólares me agrada, você é habilidade, 4 dólares, definitivamente é você, é a cota que eles pedem, 4 dólares por cópia, galera, tá, ah, o mercado, ah, tá ok, ainda tá em tendência, tá em tendência, vamos com você, perfeito, jogos mesmo gênero, jogo com o mesmo tema, perfeito, nosso primeiro jogo foi concluído, vamos ver o score, holy crap, a gente não vai nem chegar perto dos 50% agora, ah, 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 os gráficos melhoraram bastante, os gráficos são realmente bons, não há muito o que reclamar, então, gráfico legal, 80% é bacana, o som tá abaixo da média, o que é ruim, tá, o som tá abaixo da média, espero que fique melhor cada vez, os controles são um pouco complicados, de novo, ele reclamou do controle, que é ruim, ah, mas o jogo é jogável, a jogabilidade é extremamente chata, eles tem que fazer algo muito melhor, esse jogo tem muitos pontos fracos, apenas para os fãs, tá, a gente vai ter um prejuízo gigantesco isso aqui, tá, mas isso vai permitir que nós abramos, nós construir, pra, isso vai permitir que a gente construa, nosso centro de pesquisa, tá, eu descobri recentemente que você consegue aumentar a sala, então, eu vou fazer uma sala 4x3, tentar gastar o mínimo de grana possível aqui, tá, ah, isso aqui é um resize na sala, cadê, na tamanho da sala, então, eu consigo comprar mais tiles aqui, por exemplo, ah, eu tenho que fazer assim, legal, eu só gastaria 1.500 pra fazer isso, então, legal, isso aqui funciona, eu quero isso definitivamente, e, nós temos que pesquisar recursos, e o primeiro recurso é gráfico em 4 cores, eu vou passar o ACA pra cá, e eu vou trazer a mesa do ACA pra cá, porque eu não quero comprar outra mesa, bom, é só mil, né, galera, vai, é só mil, né, não vamos ser tão, né, ok, geralmente eu não compraria, tá, galera, eu vou comprar dessa vez, e, assim que nós pesquisarmos nosso recurso, eu vou desenvolver nossa primeira engine, e a partir da nossa primeira engine, talvez, a gente comece, a fazer grana, eu espero que sim, vamos tentar, galera, senhores, esse foi o primeiro episódio de Mad Games Taikon, tá, eu espero que vocês tenham curtido, esse, esse início de minissérie, e, como sempre, é o primeiro episódio, então, eu vou pedir pra você deixar seu like, em todos os vídeos da série, deixe seus comentários, que eu saiba, o que você tá pensando, o que você tá achando, se você tem uma dica pra me dar, pra que eu possa mudar alguma coisa aqui, pra fazer diferente, e a coisa ficar, andar melhor, ficar mais legal, por favor, me dê essa dica, é, e, principalmente, compartilhem os vídeos do canal, porque isso faz muita diferença, senhores, faz muita diferença, você vai trazer pessoas novas pro canal, isso faz, é, o canal crescer, muito mais rápido, meu nome é o Waka, espero que vocês tenham se divertido, nesse episódio, tanto quanto eu, e também espero vê-lo, no próximo episódio, até breve, tchau, 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 tchau,